Fala Nação Robrunega, amigo torcedor, seja bem-vindo ao canal, vim falar de um velho conhecido que retornou ao Vitória, mas antes de continuar o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e também ativa as notificações que é muito importante, compartilha o vídeo e não esquece de deixar seu comentário também, beleza? E se você puder, torna-se membro do canal também. Então o velho conhecido da torcida, Ricardo Silva, retorna ao Vitória, agora ele retorna para assumir uma função de assuriar técnico, a informação foi publicada pelo Bahia Notícias, ele será um assuriar técnico permanente, ele vai ajudar Dado Cavalcante nessa temporada de 2022, além de ajudar na montagem do elenco, Ricardo Silva tem uma boa relação com os atuais membros da diretoria do Rubro Negro, isso facilitou o acerto para a posição de auxiliar técnico. Em 2010, Ricardo Silva foi o treinador que levou o Vitória à final da Copa do Brasil contra o Santos, nossa, aquela partida foi épica, aquela Copa do Brasil também foi épica, foi muito emocionante o Vitória naquela Copa do Brasil, por pouco, por pouquinho, o Vitória não foi campeão, ele já trabalhava no clube desde 2008, ele já trabalhava no clube desde 2008, como auxiliar e deixou o Rubro Negro Baiano apenas em 2013. Vale lembrar que Dado Cavalcante também foi contratado para ser o treinador do Vitória em 2022, então, Ricardo Silva e Dado Cavalcante que vão estar responsáveis para dirigir o Vitória na montagem do elenco e também escalar o time. Ricardo Silva vai ajudar ali o Dado Cavalcante, Dado Cavalcante chegou, é um técnico que divide opiniões, muitos gostaram e outros não gostaram, eu preferi um nome mais experiente, mas Dado Cavalcante também é um bom nome, é um treinador que jovem, promissor, tem alguns bons trabalhos, trabalhou também no Ribal, fez um trabalho também interessante lá, vamos torcer, vamos esperar que dê tudo certo, que o Vitória consiga os objetivos em 2022. Então é isso, deixa seu like, não esquece de deixar seu comentário também e também compartilha o vídeo, beleza? Forte abraço e vamos, Leão!